E aí pessoal, beleza? Japa na área e aqui região de, acho que aqui é São Gonçalo, né? Eu penso aqui como Manilha, Trevo de Manilha e lugar movimentado Aqui é o Trevo aqui, é onde os caminhos tem que entrar Pra ir em sentido Duque de Caxias, sentido Magé Duque de Caxias Pra desviar ali da ponte, né? Então a gente tem que dar uma volta enorme Pra não pegar a ponte E aqui é assim, ó É paradeira É primeira, segunda e terceira Quando põe a quarta a gente dá uma aleluia Ai meu Deus do céu, não é fácil, não é fácil Não é fácil, gente brasileira, não é fácil Tamo aqui Esse impulsão aí, ele tá parando Pra você ter uma ideia, o cara do ônibus aí, toda hora ele para Toda hora ele para no ponto e ainda entra na minha frente Quando eu chegar lá no Trevo de Manilha, eu acho que ele devia me pagar pelo menos uma Coca-Cola, né? Ai, ai, ai Chegando ali no Trevo, vocês vão ver ali, ali é correria, hein? É correria, ali é... É vucu-vucu O povo tudo alterado, o povo tudo no doze ali, ó Vamos ver se... É, hoje tá calmo aqui, hein? Hoje tá calmo, até porque... Aqui tem uns 24 horas aí, ó Na esquerda aí, na canhotinha É, agora tá de boa, tá de boa aí, ó É a crise O que que a crise não faz, né, galerinha? Tá medo Se eu falar pra vocês que é a primeira vez que eu passo aqui E não perco meia hora Olha, só porque eu tô gravando um vídeo, hein? Uau, aí eu... Aí eu botei... Aí eu botei fé Primeira vez que eu passo aqui E não perco uma meia horinha aqui, né? Que coisa Que coisa, que coisa Agora a gente tem que fazer o retorno aqui, né? Retorno... Ô, caralho Fazer o retorno pra ir em sentido Vitória, né? E se tu for reto aqui, cê vai em sentido São Gonçalo, Niterói, Ponte Rio, Niterói, né? E também, se tu entrar aqui que nem eu tô fazendo Fazendo o retorno, hein? E na vez de fazer o retorno Pegar a tua direita Cê vai lá pra Alcântara Lá pra aquelas bandas lá Já fiz muita entrega naquela região ali de Alcântara ali Que loucura, isso daí é louco É um tal de entra e sai da via que é... É triste, assim É triste, meu irmãozinho Esse lado aqui tá mais conturbado, né? Mas foi bom, deu bom Achei que ia perder meia horinha aqui Mas não, deu bom Foi rapidinho Então, como eu disse pra vocês Se você for pegar essa pista da... Cês tão vendo aqui as esquerdas E em sentido contrário Cês vão pegar a Ponte Rio, Niterói, né? São Gonçalo, Niterói Se você fizer, passar por baixo dela como eu passei E na vez de subir, cê pegar as direitas Daí você vai lá pra Alcântara, né? Região de Alcântara ali Fiz muita entrega ali E fazendo como eu fiz Você vai ali pra Itaboraí Região dos Lagos, né? É... Aquela coisa toda ali Sentindo... Sentindo Espírito Santo E é isso aí Achei que ia ser complicado Esse prédio aí, ó As direitas estão abandonadas aí Já faz um tempão, hein? Já faz tempo que esse prédio tá aí, ó Ninguém termina ele Acho que eu vou pegar ele pra mim Beleza, então Mais um videozinho, aí Videozinho Rapidão do Japão, aí Vamo que vamo e Tudo é bom Fui Vamo que vamo e